Durante a apresentação do programa da Comissão Europeia perante os eurodeputados, a presidente Ursula von der Leyen reconheceu que a economia europeia ainda está a recuperar de uma das piores crises económicas e financeiras desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ursula von der Leyen também admitiu que há, e cito, nuvens a formarem-se no horizonte pelo que a Europa deve preparar-se para o que aí vem. Vai contar para isso com a Comissária para a Coesão e Reformas, a portuguesa Elisa Ferreira. Devemos usar a flexibilidade prevista no Pacto de Estabilidade e Crescimento para dar o tempo e o espaço necessários para as nossas economias crescerem. E, ao mesmo tempo, devemos apoiar os Estados-membros com investimentos bem orientados e reformas estruturais. Não consigo pensar em alguém melhor para liderar este trabalho do que Elisa Ferreira. A receita passará por reforçar o mercado interno e a moeda única, completando a União Económica e Monetária, que tem sido uma das prioridades defendidas pelo governo português para o projeto europeu. O primeiro-ministro António Costa considera que essa reforma é essencial para promover o crescimento e o emprego na União e defendeu a criação de um orçamento próprio para a zona euro. É o chamado instrumento orçamental para a convergência e a competitividade que vai começar a ser usado a partir de 2021.